É pra tocar no paredão, e essa é a composição nossa Arô patrão, Wilson, da oficina alto da Fênix de Joca Maria Leca, cima e joias, tamo chegando para trás Leca E obrigação, olha que se liga, não havia um novo ritmo do momento A dança da sogradinha, prepare no movimento É uma dança nacional que a galera vai fazer Vai dando a gajadinha e começa a mexer E se liga, não havia um novo ritmo do momento A dança da sogradinha, prepare no movimento É uma dança nacional que a galera vai fazer Vai dando a gajadinha e começa a mexer Dança, sobe e mexe, só comece e para A dança da sogradinha que chegou para ficar Dança, sobe e mexe, prepara aí gatinha Vai descendo e rebolando na dança da sogradinha Dança, sobe e mexe, só comece e para A dança da sogradinha que chegou para ficar Dança, sobe e mexe, prepara aí gatinha Vai descendo e rebolando na dança da sogradinha Vai, vai, vai Vai, vai Ação! Olha que se liga, não havia um novo ritmo do momento Tá dançando a sua cadinha, prepare o movimento É uma dança nacional que a galera vai fazer Vai dando a gajadinha e comece a mexer E se ligar no avião do novo ritmo Tá dançando a sua cadinha, prepare o movimento É uma dança nacional que a galera vai fazer Vai dando a gajadinha e comece a mexer Desce, me mexe, só pode se parar Na dançando a sua cadinha que chegou para ficar E desce, me mexe, já para aí gatinha Vai dando a gajadinha e comece a mexer Desce, me mexe, só pode se parar Na dançando a sua cadinha que chegou para ficar E desce, me mexe, já para aí gatinha Vai dando a gajadinha e comece a mexer Desce, me mexe, já para aí gatinha Vai dando a gajadinha e comece a mexer Vai dando a gajadinha e comece a mexer Desce, me mexe, já para aí gatinha e comece a mexer Só quis me enganar, deu chá de cama Como é que não cama nessa safada? Vai dando a gajadinha e comece a mexer Desce, me mexe, já para aí gatinha e comece a mexer Desce, me mexe, já para aí gatinha e comece a mexer E por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar E desce, me mexer, já para aí gatinha e comece a mexer Desce, me mexe, já para aí gatinha e comece a mexer Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que certo, 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 sem sete metros Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Chama, papai, para cremoso Aí até classe Maraca xixi Mas eu já esqueço um vídeo diferenciado, papai, não confunde não Pai, é para tocar no paredão É para tocar no paredão Para o meu compositor Cacapueta Tamo juntos, vai Automecânica de Joga Organização do meu patrão Wilson Maria Leica, Silvio Jones Ação Sei que não é fácil pra você sair de madrugada E vem correndo aqui pra minha casa E ele pode perceber-lhe Mas sei que se tá procurando é porque tá faltando E com você ele tá mal falando Imagina como deve ser Ele não te dá amor Ele não te dá prazer Deixa que eu faço bem gostoso com você Ele não te dá amor Ele não te dá prazer Deixa que eu faço bem gostoso com você Para o Zef Imóveis Projetar Zef de Ceres Vale a fé Jackson Capasone, o velho padrão Sei que não é fácil pra você sair de madrugada E vem correndo aqui pra minha casa Ele pode perceber Mas sei que se tá procurando é porque tá faltando E com você ele tá mal falando Imagina como deve ser Ele não te dá amor Ele não te dá prazer Ele não te dá prazer Deixa que eu faço bem gostoso com você Ele não te dá amor Ele não te dá prazer Deixa que eu faço bem gostoso com você É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Chama papai É pra tocar no paredão Automecânicas de Joca Organização do Patrão Wilson Maria Alencarce e Jóis Olha que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E dá chapada de gajás E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai descer na raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E dá chapada de gajás E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai descer na raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba Vai! Abre se olha pra mim Assim se começa a bater Eu me gosto de dizer Sei que eu gosto mais gostoso É uma linda violência Você sabe pra mim Eu vou deixar do que a noite toda Onde com sua garota É minha voz Eu vou deixar do que a noite toda Onde com sua garota É minha voz É minha voz Chama a papá Bora o Zé Fimófes projetar Zé Fimófes 3 Malha Feste Olha que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E dá chapada de gajás Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai mexendo a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de encaixar Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai mexendo a raba Vou chegar a pezinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rapada, essa safada Vai que olha pra mim, assim, se for mexer Eu sou desprezado, eu sou desprezado Uma linda meia, você sabe pra ver Vem, 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 deixa a noite toda a outra Se sua garota é isso, é meu amor Vem, 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 deixa a noite toda a outra Se sua garota é isso, é meu amor Chama, vai! Para o meu pai de Eugênio, a piaria genial É francisco e suílio que faleciado, vai, vai Não vou fura, não! Para a Cremus, para a Caxigim Aí dá, é clássico, vai, vai Na pisadinha do papai Chama, papai! É francisco e suílio que vai desenhar o papai Não vou fura, não! Trabalhamos por conta da auto-mecânica de Joca Organização do meu patrão, Wilson Maria Leica, CbJ Para o meu patrão, Leica Tamo juntos, pai! Olha que eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já fiz desde longe, ela balança no bundão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já fiz desde longe, ela balança no bundão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Agora já são gravações Fica aí pro patrão Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Olha que eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já fiz desde longe, ela balança no bundão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já fiz desde longe, ela balança no bundão Sai daí, novinha, deixa de provocação Tô descendo assim, tô rebolando assim Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Tu vai descendo assim, tu vai rebolando assim Tô descendo assim, tu vai rebolando assim Eu não vou parar Quero abraçar o povo que me pega Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero abraçar o povo que me pega Mostrando o meu dom Bora que eu puse na guitarra Bota pra falar, legal Aí tem glas Mas, não vai lançar no papai É pra tocar no varedão Trabalhamos o ponto da urtomecânica Jujoca Para o Mariano e Cassino Jóias Olha que eu já organizei minha galera Hoje há sem limite Já preparei o frisaparré no meu caminhão O trânsito, o vaqueiro, o até cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as ganta bebem e descem até o chão Virando lito, dançando um boazinho Batendo perna só, meu coelhão Vaquejada boa, só presta assim Hoje tem festa ligado Paidão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa ligado Hoje tem bui no chão, vaqueiro, botando o pregado Mas hoje tem festa ligado Vaqueiro não, e mulher pra dançar colado Hoje tem festa ligado Hoje tem bui no chão, vaqueiro, botando o pregado Olha que eu já organizei minha galera Hoje há sem limite Já preparei o frisaparré no meu caminhão O trânsito, o vaqueiro, o baqueiro, o até cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as ganta bebem e descem até o chão Virando lito, dançando um boazinho Batendo perna só, meu coelhão Vaquejada boa, só presta assim Hoje tem festa ligado Paidão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa ligado Hoje tem bui no chão, vaqueiro, botando o pregado Mas hoje tem festa ligado Paidão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa ligado Hoje tem bui no chão, vaqueiro, botando o pregado É pra tocar no paredão Para o de celular Para o Jássico Cavazone, divulga aí meu patrão Baquearia, filhinha Agora o patrão Eugênio É pra tocar no paredão Alto Mecânica Gijoca Organização do meu patrão Wilson Eu me apaixonei E pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que remo Mas a minha só quer Mas a outra só quer É só que essa tarde minha moto É só que essa hugão Que não vale nada É só quecent vai Bota, 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 bota Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria E gosta do que não presta A sociedade tá mal acostada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer sentada Essa pesada minha Você tá normalizada Essa pesada minha Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota E a minha você já não que não vale nada Essa pesada minha Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Chama, papá Chama, papá Chama, papá Chama, meu baguinho Chama, papá 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 Hei, ele já vai mandar áudio Tá mundial Chama, papá Chama, meu baguinho Chama, seu lugar Chama, sua mãe Seguridade da sua parte E trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda que depois o mundo gira E você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que um dia, um dia vai Um dia vem Falhar com o dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu que vai te odiar Tu vai lançar no meu papai Eita, meu fim Que a pegada é desse jeito É a fechinha que swing é diferenciado Papai do confronto Papai do confronto Trabalhando no conto da oficina Automecânica de Jó Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar, vai Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chama meu beijinho, vai! Chama a Gaiquei Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar 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 Você vai beber, vai chorar Chama meu beijinho, chama o chão O nome dele é O nome dele é O nome dele é Mostra pra quem veio, meu filho Para o Mariano e Carcello e Joias Para o patroa legal Para o Diego Celular A farcearia genial Para o patroa legal Para o patroa legal Para apaixonar seu coração Mais uma pra recordar o passado Oficina automécânica de Joga Organização meu patrão Rui Luzon Maria Alencar Maria Alencar Cê que joias Tamo junto do meu patrão Alencar Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou o fim Você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ame, espere por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Me deixe ficar Tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra Vez Tô te esperando Diz que vai voltar Tô ansioso pra poder te amar Ficar Ficar juntinhos E nunca mais E nunca mais nos separar Se foi eu, então me diga Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Me deixe tentar Tudo outra Tudo outra vez Se foi você e eu Porque botou o fim Você não me convencer Eu, então me deixe Eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Me deixe tentar Tudo outra Pra ver Pra apaixonar seu coração Mais uma Mais uma pra apaixonar seu coração Automecânica Automecânica de Joca Organização do Patrão Wilson A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic tac do relógio No tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje a noite Você não vai acabar Sozinho Sozinho Em amor E eu sempre estive Sozinho Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe E como deixá-lo Sozinho E como deixá-lo Sozinho Você não sabe Quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar você Não sabe Quanto eu esperei Dormi com você Hoje a noite Mas o segredo Ainda está comigo O meu amor Você é Demais Que amor E eu sempre estive Sozinho Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora Você que escolhe E como deixá-lo Sozinho E como deixá-lo Sozinho Sozinho E como deixá-lo E como deixá-lo Sozinho E como deixá-lo Você não E como deixá-lo Sozinho Melhor assim Com as tuas mãos Vai ser inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa No cuidado Do seu coração Vai ser inútil dizer Que eu proibir a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor esquecer, não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor esquecer, não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais Baby, eu juro, te amar nunca mais Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paqueira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, fujador bem animado E aí Tchau, tchau Tchau, tchau